Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre vergas e contravergas. Então, pra você que é novo aqui, se inscreve no canal, pra você que já é inscrito, já deixa o seu like e o seu comentário, porque esse assunto sempre gera muita dúvida quando estamos executando a nossa obra. Eu me chamo Jaqueline Cieberti e sou arquiteta. As vergas e as contravergas são aquelas viguinhas que ficam embaixo da janela e em cima da janela. Quando nós abrimos um vão, nós sempre precisamos prever as vergas ou as contravergas. As vergas são quando você faz na parte embaixo da janela. E as contravergas é quando você faz na parte superior da sua janela ou da sua porta. E elas são necessárias porque nessas quinazinhas que ficam quando você abre um vão, ali formam pontos de tensão. E naqueles pontos de tensão é onde podem surgir as trincasinhas. Então, e essas trincas, muitas vezes, elas deixam feio o seu imóvel e elas podem evoluir, né? Dependendo da complexibilidade para outros tipos, como alguma rachadura. E também pode entrar em filtração através delas e elas também deixam a casa dos seus sonhos com aquela cara de obra mal executada. Então, as vergas e contravergas, elas, então, são feitas de concreto. Elas têm que ser armadas, então elas têm que ter uma ferragem por dentro, tá? E assim, em geral, a norma pede que se passe 20 centímetros de cada lado do vão. Mas, já vi algumas equipes fazerem até o vão do pilar. Até por uma facilidade de execução. Essas vergas e contravergas, elas podem ser feitas na obra. Elas podem ser pré-moldadas ou elas podem ser canaletas concretadas de concreto. Então, você vai ter aquela viga, aquele bloco canaleta, onde você vai colocar a ferragem por dentro e vai concretar. É muito importante que a parte de cima dessa contraverga, ela fique bem no nível aonde já vai ser colocada a pingadeira, né? Ou a soleirinha da sua janela. Por quê? Porque se você faz ela um pouco mais baixa, você vai ter que completar com massa. E essa massa, ela não vai ter a mesma resistência que essa viguinha. E podem surgir também algumas trinquinhas e por ali infiltrar água. Então, lembre-se sempre de fazer ela exatamente na altura aonde você já vai colocar a sua esquadria. Obras que são financiadas pela Caixa, eles são muito rigorosos e muito criteriosos com esse assunto. Porque, como eu disse no início desse vídeo, são nesses pontos de tensão que geralmente aparecem essas trinquinhas. Que não são estruturais, mas dependendo do grau e da evolução, elas podem evoluir para alguma coisa mais seria. Então, a fiscalização da Caixa para obras, tanto na liberação de recurso, quando você compra um imóvel. Ou quando você está construindo via cronograma físico financeiro. Eles observam muito se as vergas e contravergas estão sendo executadas. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o preenchimento da planilha para a Caixa Econômica. Então, para você que está pensando em construir e vai utilizar esse tipo de recurso, esse vídeo tira muitas dúvidas. Eu vou deixar aqui o link, tá bom? Então, não esquece de deixar aquele comentário e o like para dar aquela força no canal. Te vejo no próximo vídeo e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos. Tchau, tchau.